Aquela famosa herança, sabe, que os nossos vovós, as nossas, enfim, acabam deixando. E os pais deixam, né, pra quando eles vão pra outro mundo, por exemplo. Mas existe também uma herança chamada emocional, que é uma herança, como é que eu posso falar aqui? A gente define muito como um presente. Presente pro seu futuro. E a Dani vai chegar aqui, vai contar pra gente. Dá pra gente pegar... Ó, você vê que tem intencionalidade aí em tudo, até no presente que você pode deixar quando você partir daqui. Segue aí, ó. Vamos acompanhar a gente. Oi, Ju. Boa tarde. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje sobre herança. Isso mesmo. Mas não é essa herança que você tá pensando, não. Não é essa herança financeira. É herança emocional. Você sabia que todos nós somos herdeiros emocionais? E carregamos de uma forma muito inconsciente valores, crenças, comportamentos dos nossos ancestrais, sem que tenhamos a mínima consciência do que é isso? E quais são as consequências disso na nossa vida? Você já viu algumas pessoas que trabalham muito, são muito batalhadoras, ou nunca conseguem parar em trabalho nenhum, e parece que o dinheiro não prospera na mão deles? Pois é. Pessoas que casam, que têm relacionamentos conturbados, envolvendo alcoolismo, ou traições na família, também pode ser uma herança. Dentro do nosso sistema familiar, existe uma coisa chamada honra. É como se quem chegou por último, que somos nós, nós temos que honrar quem veio antes. Vamos pegar aqui o exemplo financeiro. O seu pai, ou avô, ou bisavô, quando você vai levantar a história de vida deles, você percebe que eram pessoas que gastavam muito dinheiro à toa, que não valorizavam, ou não conseguiram ser prósperos também. Não parava em trabalho nenhum. E como consequência para a sua vida, como você tem que honrar essas pessoas, é como se você não pudesse ser mais do que elas. Então, se elas não prosperaram, você, de uma forma muito inconsciente, também não vai poder prosperar. E daí, agora, o que eu faço com isso? Existe uma ferramenta muito bacana que se chama genograma. Através do genograma, nós conseguimos fazer um mapeamento da vida da pessoa, para que ela possa conhecer um pouco mais sobre a sua história e tomar consciência dessas heranças. Nós só conseguimos mudar alguns comportamentos quando nós temos consciência sobre eles. E o genograma nos ajuda a fazer isso, a ver ali na prática o que nós estamos repetindo. E você, Ju? Você sabe o que você tem herdado da sua família? Ai, Dani, não faz pergunta difícil, não, amiga. Eu tenho herdado, babado, confusão, eu gritaria todos os dias. Mentira, não. Eu herdei da minha mãe uma coisa, aliás, da minha avó. Eu acredito que isso já era de família. Caráter. E eu digo assim, que caráter ou você tem, ou você não tem, porque isso você não negocia. São valores, né? Para mim, não adianta. Não adianta você chegar aqui, você vai ter tudo comigo. Mancou é uma vez só. E eu não vou. E claro, depois eu vou te ajudar de uma forma singela, porque o meu coração é bom. Mas eu sempre vou lembrar disso a vida toda. Então, para mim, caráter é assim, você falou... Quem disse que eu falei isso? Porque da minha boca eu não falei. Então, sabe, eu sou daquela que busca nomes. Porque se eu não falo, ele não me coloca na tua conversa, meu amor. Porque isso me fere muito. Se eu não falei, porque eu tenho culhão para dizer que eu falei, isso é um exemplo ridículo que eu estou dando aqui para vocês. Então, caráter para mim é dizer, ah, você falou, então eu não falei. Mas, você entende? Isso para mim é uma, o que eu digo, essa herança. Sim, e é isso. É muito mais sério que a gente possa imaginar no sentido assim, Ju. Quando a gente fala honrar pai e mãe, significa assim, até eu terminei uma formação ontem à noite, muito sério a respeito disso, que honrar pai e mãe não é simplesmente... Você pergunta uma pessoa, quer honrar pai e mãe? Não é respeitar. Não é respeitar, não, respeitar é sua obrigação, né? Honrar pai e mãe significa, independente de como eles te criaram, você amá-los e entender que era o que foi possível eles terem feito naquele momento. E não trazer isso como vitimização para a sua vida adulta. Porque quando eu não respeito, quando eu não honro pai e mãe, entendendo que eles me ofertaram aquilo que foi possível, independente da dor, independente do que for, você não prospera. Tá vendo? Você não se posiciona. E não adianta agir com a intenção depois. Não, não. Aí já são outras coisas. Para você chegar, por isso que eu falo, para você chegar até aqui, você precisa de uma longa caminhada de entendimento, que eu tenho que honrar pai e mãe. Se eu não honrar, independente de como eles foram, eles te deram a vida. Então, honre para que você possa prosperar, para que você possa aprender a se posicionar. Aí você vai entender o porquê sua vida não está caminhando ou porquê sua vida deixou de caminhar. Talvez até estava, mas... Aproveitando, já que a história também já foi para a herança, que tem muito a ver com a intencionalidade, que são atos e ações, e é o que a gente faz para que a gente conquiste tudo. Pensando no pai e na mãe, um minutinho, minha amiga, o que você falaria para as pessoas que não, não tem essa herança positiva com relação aos seus pais? Eu acho, é o que eu posso dizer assim, e posso dizer, é de carteirinha que a gente diz, né? Honre seu pai e sua mãe, ame-os verdadeiramente, porque no sistema eles são muito maiores que vocês. Não queiram se colocar no lugar de seus pais, porque aquele que tenta se colocar no lugar de seus pais, não adianta, não prospera, porque está na hierarquia, na ordem errada do sistema. Goste você ou não, concorde você ou não, eles são maiores. Respeitem. Linda, e não adianta? Obrigada. Não adianta bater boca com o pai e mãe que vai perder, Bê. Não. Obrigada, amiga, amo você. Obrigada, minha linda. Eu vou para um rápido intervalo comercial, batendo papo aqui, e espero vocês na volta para a gente mandar beijos. Dá tchau para todo mundo, e dá tchau para todo mundo, amigas, beijos, tchau, gente. Volto já, já. Tchau. 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 Tchau.